Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com você. Bem-vindo ao canal Adorável Deus. Hoje iremos refletir no nosso 16º dia sobre a virtude da esperança de Maria. Quem melhor que Maria para nos ensinar a viver a esperança em plenitude? O sim de Maria ao anjo Gabriel nos transmite a esperança de um coração puro à espera do Messias. Maria é considerada a estrela da esperança porque brilha indicando o caminho de Cristo Jesus. O seu sim faz toda a diferença na história da salvação. Maria sabia que o Messias viria, mas ela não sabia que seria por ela. Quando perdermos a esperança, devemos nos achegar a Nossa Senhora e pedir Maria, me dá a esperança que está em você. Se você estiver em Maria, você encontra a esperança. Ela é o extensório vivo. Ela é o suporte que segura Jesus. Não adoramos Maria, mas Jesus. Ela nos leva a Ele. Como o Sacrário guarda Jesus, Maria também o faz. A esperança que Maria nos traz torna eficazes as nossas orações porque Maria nos enche de confiança em Deus. Ela gera essa esperança e essa eficácia da oração. O louvor é a oração perfeita que nos leva à esperança. Maria nos ensina a viver esse louvor com o Magnífico. Minha alma engrandece, ó Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O canto brotava do seu coração no encontro com a Prima Isabel. Exprime muito bem essa atitude interior da Virgem. Quando você estiver fraco na fé, na esperança, simplesmente louve a Deus. O louvor tem poder de libertação. Liberta-nos de toda a centralização no problema. Maria foi provada na fé e na esperança durante toda a sua vida. Nossa Senhora pôs-se inteira e foi inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis e obscuros. Quando José, tendo percebido nela os sinais da maternidade, cuja origem ignorava, pensava em deixá-la secretamente. Mateus 1, 19 Maria tendo a intuição do angustioso estado de espírito do seu puríssimo esposo e do risco a que ela própria estava exposta, não quis manifestar o que lhe havia revelado o anjo. Cheia de esperança, no socorro divino, preferiu calar e abandonar sua sorte nas mãos de Deus. No silêncio e na esperança estará a vossa força. Isaías 30, 15 E quando começaram as perseguições contra o filho preso, processado, crucificado, e tudo parecia enfim terminado, a esperança de Maria continuava intacta. Antes, aumentava sempre mais e lhe dava forças para permanecer firme junto à cruz de Jesus. Música Quão pobre é nossa esperança comparada à de Nossa Senhora, a escuridão aterroriza-nos, as provações fazem-nos vacilar e às vezes até duvidar do auxílio divino. Música A esperança que Maria nos traz torna eficazes as nossas orações, porque Maria nos enche de confiança em Deus. Ela, como mãe, é atenta à nossa vida, é atenta à vida de seus filhos. Maria vai estar sempre pedindo tudo a Jesus para nós, e ela vai nos dizer, fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora nos prepara para o céu. Quem está unido a Maria, está com Jesus. Música Recorramos a Maria, mãe da esperança, com a confiança de que ela sempre intercederá ao vosso filho, por todos nós. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Oração à Nossa Senhora da Esperança. Senhora da Esperança, Tua alegria era fazer a vontade do Pai, Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros, Deus, intercede por nós. Quando nossa fé vacilar, intercede por nós. Quando somos tentados a desesperar, intercede por nós. Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando fechamos o coração, intercede por nós. Quando consentimos a injustiça, intercede por nós. Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando parece ser difícil seguir Teu Filho, intercede por nós. Quando nos cansamos de fazer o bem, intercede por nós. Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando o não se antecipa o nosso sim, intercede por nós. Leva-nos a Jesus Cristo, nossa esperança. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso veitro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. até a próxima oração. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL